O que é o Jovem? E olha o soundbeat chegando, ela vai entrando! Renan Mota, fez ótima inversão para o Ivan, saiu na cara do Rafaão! Operação do São Bento, bola passa nos pés do Renan Mota, Marcos Nunes encara a marcação, Marcos para o gol! Segunda bola ficando para a equipe do São Bento, Renan Mota, arrancou com ela, colocou na frente Marcos Nunes, na velocidade invadiu a grande era, bateu! Gucci, down, right to the toes, 100K right on the close, out of here like Adios, boy! People push the problems to the side! Ganhou a dividida o Renan Mota, atravessou pro Iago Dias, a chance pode ser boa pro São Bento! In my eyes, funny what these people can just hide! Ok, I'mma need to find the flow, feel like ini, mini, mani, moe! I'mma catch whatever by the toe, you know I am now your average Joe! Tell her I'mma go and I'mma go, I just wanna grow, I wanna grow! Tell her I'mma go and I'mma go, I just wanna grow, I wanna grow! High up in the mountains and the snow, that's why I'm feeling higher than a crow! Ask them what the colors say below, 0 to 100 when I slow! I'mma just get it to go, taking it out of the stove, out of the vault, killing this shit is my fault! I'mma be getting in the car, getting back up when I fall, fell on me out when I'm chasing the ball! Mendoza recebeu e perdeu! Foi bem demais pra fazer o corte de Renan Mota! Música Bom lançamento buscando o Rubens na saída do goleiro! Música Essa bola chega bem pela direita, o cruzamento é bom, o toque de cabeça! Música Pressão do São Bento funciona com o Renan Mota, vem cruzamento na segunda trave, Rubens tentou de cabeça Música 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 Música